E a diferença entre cópia e réplica? Qual que é, Fábio? Cópia e réplica. Eu acho que tem uma coisa de inspiração. Por exemplo, eu fazia instrumentos inspirados em estradivários, mas não era uma cópia. Porque a partir do desenho estradivário eu vou usar as medidas estradivarianas, posso até me inspirar nas espessuras, a partir delas... Porque é uma referência inicial. Isso seria a inspiração. Muita gente põe inspirado em alguma coisa. Depois você tem as cópias, onde a pessoa usa de fato o modelo. Ele pega o desenho... A maioria dos instrumentos chineses são cópias de estradivários. Os instrumentos alemães, tchecos, franceses, são cópias de estradivários. Porque eles são um modelo, um desenho. Não é só uma inspiração, mas... É bom, enfim, não são cópias fidedignas. Agora, a réplica tem uma proposta diferente. A réplica tem uma proposta artística. Porque aí ela já é um desafio para o copista. Um copista é um cara que tem uma paciência tremenda e que ele vai pegar uma foto com alta definição, abrir e vai copiar as marquinhas, vai copiar os desgastes daquele instrumento, que é um instrumento de referência e tudo mais. O que acontece é que as pessoas fazem uma cópia e dizem que é uma réplica, muitas vezes, e que elas não sabem fazer envelhecimento, porque é muito difícil. lixar o instrumento depois de invernizado e fazer umas marcas não é envelhecimento. Envelhecimento, ela tem que olhar, a pessoa que vai tocar, ela tem a impressão que aquele desgaste é um desgaste de uso. E que seria próprio da réplica. Então, a maioria dessas pessoas que se arriscam a fazer envelhecimento, fica até um conselho. Cuidado, eu já fiz muito envelhecimento mal feito. Eu já fiz. E não tem coisa mais feia do que envelhecimento mal feito. que, nitidamente, é um instrumento mal envernizado. E que aí a pessoa, para mascarar, ela faz um envelhecimento artificial. Isso é um violino alemão. Não, não é envelhecimento artificial. É um verniz mal feito, mascarado.